Honda choca a mídia com seu novo lançamento e a Kawasaki está dando planos de pagamento que algumas pessoas estão gostando, outras nem tanto, mas eu resolvi trazer pra vocês só pra gente ficar por dentro de tudo, beleza? Vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte. Bom, vocês sabem, se tratando de Brasilzão, nós estamos acostumados com esses lançamentos que são jogados no nosso mercado aqui, né? Então, convenhamos. Mas eu tenho uma notícia boa também, que tem mais promoção pintando na nossa área, tá? Pra você que quer comprar a sua moto nova, tem essa intenção de compra. E pra você que já tá pensando em comprar uma moto nova, você não pode deixar de fazer o seu seguro. Ok? Então, pensando em seguro, eu queria indicar pra você a Soul Wind Seguros, tá? Aqui embaixo tá todas as descrições de contato com o corretor Santana, tá bom? 30 anos de mercado e ele vai te atender super bem. Eu tenho contato com ele direto. Você pode mandar mensagem pra ele e pode me chamar também no WhatsApp. Vou deixar o número aqui, ó, pra você, ó. Presta atenção. Aqui, ó. Ó, o meu contato pra você. Pode chamar o corretor Santana e falar que veio pelo Garage Notícias. E depois você pode me chamar também aqui no WhatsApp, tá bom? Número do corretor Santana embaixo e o meu número aqui em cima. Meu WhatsApp é aberto. Sou uma pessoa muito acessível. Pode me mandar mensagem, beleza? E falando já em patrocínio, né? Vamos falar também da Haya Creations. A empresa que me ajudou a montar todo esse equipamento que vocês estão vendo aí no vídeo. Um grande abraço ao Rafa e o Afonso. Também são meus patrocinadores. E também queria deixar também um patrocinador aqui pra vocês, que é a Vulcan Radical Store, do meu amigo Tarsísio, que só trabalha com roupa, ó, de prima, beleza? Então, aqui embaixo na descrição estão todos os contatos dos meus patrocinadores pra vocês, beleza? Então, pessoal, vamos falar então da notícia, tá? A Honda no mercado externo chamou atenção demais com esse novo lançamento, que é a CBR 600RR, que voltou com tudo, tá? E a mídia ficou doida, tá? Foi um estardalhaço gigantesco. Que pena que algo tão estrondoso assim não chega no nosso Brasil, né? É uma pena, realmente. Tá, vamos ver aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia. Estamos aqui no site do Motociclismo Online, tá bom? E aqui, ó, ele já deixa a matéria já na cara. A Honda apresenta a nova CBR 600RR 2024, nas 8 horas de Suzuka. E aqui, ó, a gente consegue ver mais detalhes da notícia, tá? Olha só, olha só como que a Honda surpreende lá fora e aqui no Brasil, né? Parece que estamos a Deus dará. Olha isso. Quando parecia que a categoria se encontrava em declínio e cada vez menos representada no mercado, eis que a Honda volta a apostar na revitalização desse nicho com a sua nova CBR 600RR, depois de alguns anos descontinuada e agora com homologação em Euro 5. Então, meus amigos, isso aqui mostra pra gente que a Honda no mercado externo não para, tá? É correr atrás do prejuízo, é modelo que saiu de linha, voltou em linha de novo, né? Por quê? Pra não perder o pouquinho de mercado que tem lá fora, tá bom? E estamos falando de ambiente japonês, tá? Isso aqui, ó, foi, ó, meus amigos, é fora de base. E é uma moto, sem sombra de dúvidas, impecável. Porque olha esse painel, meus amigos, olha pra isso daqui, tá? Vamos ver o que mais está escrito aqui, ó. Em termos estéticos, ela é bem parecida à sua versão anterior, mantendo à frente os faróis com óticas que ladeiam a entrada de ar pressurizado. E conta agora com um par de pequenas asas laterais. A ciclística parece se manter inalterada com um quadro perimental em alumínio. Suspensões, Showa, BPF, ajustáveis e amortecedor traseiro, Unity Pro Link. Olha o painel dessa moto, né? É uma moto, assim, que a Honda não cansa de surpreender no mercado externo, com modelos pra lá de tecnológicos, né? Com esse painelzão. Olha que painel, vocês viram algo parecido assim no nosso Brasil pela Honda, tá? Deixa no comentário aí, por favor, tá bom? Esse canal é nosso, pode comentar, tá? A frenagem conta com o disco dianteiro de 320 milímetros com pinças radiais da Tokiko. E o disco único na traseira, 220 milímetros. Olha o motosão dessa moto. Motor tetracilíndrico de 599 cilindradas, DOHC e 4 válvulas. Contará com a mesma potência de 120 cavalos, mas agora terá uma linha de escape diferente com o elemento catalisador de maior dimensão e eliminar a válvula de escape do modelo anterior, tá bom? E é uma moto que aqui, né? Você pode ver, pessoal. Honda no mercado externo, chamando a atenção do mundo com seus modelos. E convenhamos, né? Essa linha CBR da Honda tem o seu lugar ao sol. Que linha de moto impecável, meus amigos. Isso aqui não tem condição não, tá? As motos são boas, são bonitas. São boas assim, a gente consegue enxergar, a gente que analisa um pouco o mercado já tem um tempo. A gente consegue distinguir, através da ficha técnica, qual é a pegada de cada moto. Se a moto realmente é top pelo feedback da mídia gringa, né, pessoal? E a mídia tá doida com esse lançamento da Honda. Infelizmente, né, tecnologias nesse nível, por parte da Honda aqui no Brasil, iremos demorar um pouco, né, pra vermos algo do tipo. Não que ela possa lançar essa 600RR aqui no Brasil, quem sabe, né? Pode ser que chegue, mas comenta aqui embaixo quanto que você acha que se lançasse aqui no Brasil, chegaria essa moto por obsequio, tá? Vamos bater esse papo aí. Agora, deixando a Honda um pouco de lado, vamos falar também da Kawasaki, pessoal. Isso mesmo, recentemente a Kawasaki trouxe a Ninja 300 de novo aqui pro Brasilzão, né? E muita gente gostou, tem muita gente que não gostou, tem muita gente que espera a Z300 também pra voltar aqui pro nosso mercado brasileiro. Porém, a Kawasaki não ficou só por isso, né? Lançou também a 4 Canecos que tá pra chegar aqui no Brasilzão, né? Se eu não me engano, ainda não chegou. Se eu tiver errado, me corrija nos comentários por obsequio, tá? Mas a Kawasaki foi além e soltou uma promoção, meus amigos, de regaçar. Foi uma promoção que tem descontos ali, ó, que vale a pena ser reverberado. Eu queria agradecer também ao Marcelo Davila que me deu essa sugestão na última live que eu tô fazendo vídeo só hoje. Obrigado, meu Marcelo. Tamo junto. E vem comigo que eu vou mostrar pra vocês tudo em detalhes, tá? Como vocês estão vendo aqui, já estamos no site oficial da Kawasaki aqui no Brasil, tá bom? E pra você achar essas condições depois, pra você vir aqui com mais calma e enxergar tudo certinho, tá? É só vir aqui, ó, condições especiais e condições especiais nesse botão aqui, ó, tá? Aqui já mostra alguns dos descontos. Mas, calma lá, né? Vamos dar uma coisa aqui pra Yamaha. Que site bonito, né, cara? A Yamaha não, perdão. A Kawasaki. Que site lindo. O site é muito show de bola. Olha isso. Muito bom. Eu já trabalhei um pouco com programação de site também. E eu posso, ó, dizer pra vocês que esse site aqui é fantástico. Não tem travação, não tem nada, ó. Tá, mas vamos parar. Vamos direto ao ponto. Condições especiais. Vamos dar uma olhada. E como vocês podem ver, já começou a abrir os modelos aqui, né? Tem esses modelos aqui de cross, né? Que não interessa pra muita gente. Pra mim também não interessa, tá? Uma que não tem nem dinheiro pra comprar uma botinha dessa. E, enfim, né? Não é o meu gosto, tá? Mas, já chegamos nos modelos. Olha a Z1000, tá bom? A Z1000 tá por R$ 76.190,00. De R$ 78.190,00 por R$ 76.190,00. Emplacamento total grátis. Frete incluso ainda por cima, tá, pessoal? Então, olha. Show de bola, hein? Você que tá pensando em comprar uma moto nova, ó. Dá uma olhadinha no site da Kawasaki. Corre até a loja mais perto de você. Pra conferir tudo isso aqui, tá bom? Olha isso aqui. Z1000 é Redition, tá? R$ 82.190. Emplacamento total grátis. Ah, entendi. Tá, entendi, pessoal. É esse desconto ou emplacamento total grátis, tá? É um ou outro. Preço promocional ou emplacamento total grátis, tá? E aqui, nós podemos ver a Ninja 650 também. R$ 46.530,00, tá bom? Olha a Ninja 300, meus amigos. Olha a Ninja 300. R$ 28.310,00 à vista. Olha isso, hein? Frete incluso. Olha isso. Um ano de seguro, né? Da Suhai. O preço promocional à vista é de R$ 28.310,00. Mas também tem a opção, tá? De você financiar. O financiamento com 20% de entrada, mais 48 parcelas de 1,19% ao mês, tá bom? E olha isso. Muito bom, tá? A Kawasaki com esse desconto. Eu só estou transmitindo a notícia para vocês. Vocês vão ter que ver agora se é bom esse desconto ou não. Fica à vontade aqui embaixo, tá? E não para. Z6R por R$ 72.190,00. Verso 650 por R$ 50.640,00. Taxa de quase 1%, tá? Quase taxa praticamente zero, né? Temos a Z900 também por R$ 59.140,00, tá? Ou frete incluso também, tá? Ou financiamento aqui, ó. Ó, muito bom. Entra no site da Kawasaki. Depois vocês vão ver em mais detalhes, tá? Z650 por R$ 44.530,00, tá bom? Taxa zero. ZX10R por R$ 102.190,00, tá bom? E por aí vai, tá pessoal? Entra lá no site e confere tudo certinho. Ah, aqui ó, Ninja 400, R$ 35.310,00, a Ninja 400, tá meus amigos? Meu Deus do céu, vamos ver. E é isso, Versos 300, R$ 33.310,00. Olha só que bacana. E tem a TR, né? Que é R$ 38.310,00, a TR, ok? Z650 e por aí vai. Versos mil por... Não, a Versos mil não tem nem preço aqui no site, né? Deve ser um precinho, convenhamos, camarada, para os caras não terem colocado aqui. Enfim, tá? O site da Kawasaki está aqui na descrição. Entra lá, dá uma conferida, tá bom? Lembrando para os haters que virão nos comentários. Eu não sou patrocinado da Yamaha, tá meu amigo? Eu só vim trazer essa notícia porque é benéfico e pode ajudar algumas pessoas que estejam interessados em comprar uma nova moto e não querem comprar Honda nem Yamaha, né? Então, tá aqui, ó. Kawasaki com condições especiais aí para você, tá bom? Mas, vai de você ver se essa condição serve para você ou não. Beleza? Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para geral. Beijo no coração e tchau.